Em 2018 foi realizada a terceira Olimpíada Paranaense de Matemática. Coordenada pela Universidade Federal do Paraná, a competição reuniu quase 12 mil estudantes na primeira fase. Desses milhares, 136 estudantes do ensino fundamental e médio foram premiados. Então nós premiamos em nível 1, sexto e sétimo ano, nível 2, oitavo e nono ano, nível 3, ensino médio. E as premiações que eles recebem são menção honrosa, medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro. Além disso, nós estamos premiando também os melhores colégios, baseado nos rendimentos dos alunos que tiveram a nossa Olimpíada. De graça, para colégios particulares e públicos, a Olimpíada foi realizada em 170 escolas e 69 municípios paranaenses. O professor José Carlos ressalta que o evento é, de certa forma, uma ponte com a sociedade. É muito bacana ver como as pessoas respondem. E acho que isso, mais uma vez, confirma o protagonismo da universidade, frente ao desenvolvimento da sociedade, como um todo. Quem foi na celebração para receber as medalhas ou menções honrosas, garante que o esforço valeu a pena. Sempre é muito difícil, por causa que a prova não é fácil. Eu resolvi mesmo poucas questões e essas poucas questões me ajudaram a ganhar essa medalha e eu fiquei muito orgulhosa disso. Receber uma medalha de ouro já é um grande feito. Agora dois irmãos, filhos de um professor de matemática, receberem o prêmio é ainda mais especial. Foi o caso de Raíssa e Rubens. A felicidade, saber que você batalhou, dedicou e tal, e estar recebendo, colhendo os frutos daquilo que você fez, aquilo que você estudou e tal. Acho que é muito emocionante você ver que o seu esforço é recompensado com a medalha. A celebração premiou também as escolas que se saíram melhor na Olimpíada. Mas o objetivo é crescer ainda mais na próxima edição. A nossa expectativa é que no próximo ano a gente consiga mais auxílios, mais verbas para esse projeto poder crescer cada vez mais. E a gente espera que todos os alunos interessados do Estado do Paraná participem na próxima edição. Então a gente espera pelo menos tentar dobrar esse número ou chegar pelo menos nos 50% desse ano.